Não fiz nada para contribuir que isso acontecesse, mas porém parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida e eu realmente sou hostes do ofício vítima, a única vítima de um convite maravilhoso com o qual eu vivi todos os prazeres possíveis e fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor, o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir me libertar nem do prazer que ela me proporcionou, que a vida me proporcionou através dela, conquanto igualmente da dor que a vida através de outra pessoa que apareceu me fez sentir. Não fiz nada para contribuir que isso acontecesse, mas porém parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida e eu realmente sou hostes do ofício vítima, a única vítima de um convite maravilhoso com o qual eu vivi todos os prazeres possíveis e fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor, o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir me libertar nem do prazer que ela me proporcionou, que a vida me proporcionou através dela, conquanto igualmente da dor que a vida através de outra pessoa que apareceu me fez sentir. E aí Obrigado.